E além da fruta, que mais produtos têm no mercado? Por lá que já há mais produtos, as pessoas que estão nas fincas, para cuidá-las, com trastores, para podarem, para podarem, para tirarem as ramas, para tirarem as ramas e outra coisa. E que tipo de árvores têm? Pois, os árvores são milcuteneiros, pereras, brunheiros, são ciruelos, mas são brunheiros. Oliveiras, nos dizemos em português, mas são olivos. Oliveiras, almendros, almendros, sim, usemos almendros. Isso sim, usemos, não sei se será assim que se diz em português, mas nós vemos almendros. Isso se está trabalhando toda, porque eu tenho um filho que está trabalhando toda, não é isso? É um trastore, cuidando das suas árvores. Isso, eu creio que é um árvore, um árvore, mas de peros. Isso são mansões, mas nós dizemos, em português, peros. E eu creio que esse é o árvore do pero. Isso me faz a mim que é o árvore do pero. Isso me parece uma naranja, não? Sim. Uma naranja. E o árvore da naranja que é? Não sei se é o ár... é mais bem o árvore da naranja. E como chama-se o árvore da naranja? Um naranjeiro. Um naranjeiro. Sim. E o de cima é a calabaça. E isso são, nós dizemos, ervilhas. E isso, debaixo, é salsa. E isso é melão e balancia. E as flores? As flores é... girassoli. Isso já... Isso já não conheço. É que eu vejo um bocadinho pouco e não conheço. Isso é um árvore, isso cai nos caminhos, tem uma flor amarela. Mas não sei como se chama, não tenho nem ideia de como se chama. Isso? E isso também, e se nós lhe chamemos... Me parece que sim, que não. Ai, como lhe chamam. Dessas duas árvores as conheço, mas não me lembro. Isto são solercas, que lhe dizemos, se chamam setas, mas lhe dizemos solercas, mas os outros chamam pequeninas. E nós... Isto é o que se cria por a... Por as pedras, como se chama. Tampouco sei, não me lembro como se chama. E agora isto é um melecutão, cerejas, castanhas, nozes e azeitonas. Essa sim. Aí já, isso já não sei. Já não. Não. Para fazer... Isso? Isso é um herneiro que se hernerava as coisas. Mesmo ser para a areia, para o trigo, para todas as coisas, antiguamente usavam para o trigo. Então, eu penso, para hernerá-lo, para que se fosse as pedrinhas e as coisas, e ficará aí só o trigo. Então, isso é... O hernerava assim, o ventava assim, com o vento se livra o pasto, e para baixo chegam as pedrinhas. Cheira... Tem cheiro de... De comida? Não é que está almoçando, mas vamos, não é que seja, não é almoço de... Cheira... 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 Que pois trampa aí já cozinhando. Estou ficando... Eu com fome. O melhor é... O melhor é que trampa aí cozinhando já. Não, pois na minha casa ainda não se está cozinhando. Na casa das vizinhas. É... É... Muito obrigada. De nada. De nada. Falei o que pude falar. O que sei, mais ou menos. Quer dizer uma coisa a mais? É que sabe demais. Os coentros é... Dizemos os coentros... Que se usa muito... Isso se usa muito em Portugal. Muito, muito, muito. Aqui não temos o costume de usar isto, como se chama o xilã, a salsa, a salsa dizem perejil em espanhol, nós temos salsa, hortelã é gerba boa e nós temos hortelã. Logo, coentro, dizem em espanhol, cilandro, e nós temos coentro. E as formas essas de detalhe, comer-e a comer-e, é laurel, em espanhol, e nós dizemos loiro. Obrigado. 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 Obrigado.